Ha-ha! Yey! Muuu! Música E mais, uuuh! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais, uuuh! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Uuuuh! 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 Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, zuelo e pé zuelo e pé Cabeça, ombro, zuelo e pé zuelo e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Outra vez! Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Outra vez! Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé A dona aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou uma dama de traje de cauda Passou uma dama de traje de cauda Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cléo Passou um marinheiro dançando com a Cléo Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água A Cléo e o Cuquim brincavam assim A Cléo e o Cuquim brincavam assim Quiqui cantava o sapo Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Decidão mesmo A Cléo e o Cuquim brincavam assim Já não se engan 살�Arthur Cinco lovinhos tem a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos tem a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos todos amando Na fazenda do meu gi Ia ia ó Tem uma vaca que faz mu Ia ia ó E é mu pra lá E é mu pra cá E é mu 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 Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia ia oh Na fazenda do meu tio Ia ia oh Tem um gato que faz miau Ia ia oh E é miau, 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 lá E é miau pra cá E é miau, miau, miau Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia ia oh Na fazenda do meu tio Ia ia oh Tem um paca que faz qua Ia ia oh E é qua-cala E é qua-quaca E é qua-quaca Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia ia oh Tem um paca que faz qua Ia ia oh Ia ia oh E é qua-quaca 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 Na fazenda do meu tio Ia ia oh Ia ia oh Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens Procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou Não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O coquim só quis brincar Quis brincar Quis brincar O coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar Quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fica o tonto lerê Menina linda lerê Se ficar tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê O nome do coquim O nome do coquim Seis letras tem C U Q U I N Coquim O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Se eu queria lerê Andar de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fica o tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Até sua aldeia lerê Até sua aldeia lerê As crianças no ônibus querem brincar Querem brincar Querem brincar As crianças no ônibus querem brincar Por toda a cidade De dentro do ônibus a Cláudis Oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cláudis Oi, por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As crianças no ônibus Sobem e descem Por toda a cidade As rodas do ônibus rodam Rodam, 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 rodam As rodas do ônibus Rodam e rodam Por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras Trarará O comando das mentiras Trarará O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As latinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As latinhas lá de trás A senhora baratinha Rapidinha e tropeça Ela baixa minha cabeça Olha a latinha mais levada Sim Já te pego baratinha Brincar com você Eu gosto Só quero ser seu amigo Mas você sempre estrapa A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As rodinhas lá de trás Alguém pegou Minha bolachinha Fantasma pegou Minha bolachinha Quem? Eu? E você? Eu não! E quem foi? Cláudia! Cláudia! Cláudia pegou Minha bolachinha Cláudia pegou Minha bolachinha Quem? Eu? Sem você! Eu não! E quem foi? Maripi! Maripi pegou Minha bolachinha Maripi pegou Minha bolachinha Quem? Eu? Sem você! Eu? Não! E quem foi? Tê-tê! Ei, você! Viu minha bolacha? Era minha para minha merenda Ei, você! Viu minha bolacha? Era minha para minha merenda Era minha para minha merenda Tê-tê pegou minha bolachinha Tê-tê pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sem você! Eu? Não! E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sem você! Eu? Não! E quem foi? O fim! Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléu e Cuquim dançavam assim E Cléu e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Dança Cucu, Cucu, Cucu igual ao Cuquim Dança Cucu, Cucu igual ao Cuquim E Cléu e Cléu e Cléu e Cléu Cucu, embaixo da água E Fleu e Cuquim dançavam assim E Fleu e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava Oh! Uh! Ah Formigas marcham de uma para lá A formiga marcha com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas baixam de duas em duas pra lá Formigas baixam de duas em duas pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas quando o treino dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas baixam de três em três pra lá As formigas baixam de três em três pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas quando o treino dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas baixam de quatro em quatro pra lá Formigas baixam de quatro em quatro pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas quando o treino dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Formigas baixam de cinco em cinco pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas quando o treino dá um mergulhão Como um mergulhão São tantas notas Que as frutas enfim vão ao chão As frutas enfim vão ao chão Bújinho, meu bújinho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzem deu um gorro Meu burro está dodói Bújinho, meu bújinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripi deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu bújinho está dodói Bújinho, meu bújinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda e sarpe branca A Clá deu uma xarpe Maripi deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Bújinho, meu bújinho Está com dor de juntas Pra isso um comprimido E chega de perguntas Do quem deu comprimido A Clá deu uma xarpe Maripi deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói E aí O Peluzinho O Peluzinho Tão alta como a lua Como a lua Como a lua Então tocar o céu e as estrelas E as estrelas E as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você E como eu, minha lua E pegando um foguete Para viajar Para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim, que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você E como eu, minha lua Queria ser tão alta como a lua 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 Para viajar até a lua Alta, tão alta como a lua E como a lua Como a lua Como a lua E como a lua Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está na Cleo, está na Cleo Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está no T.E., Está no T.E., Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui no irmãozinho Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear Amém! Para dançar la bamba, para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça, um pouquinho de graça E outra coisinha, aí vamos dançar Aí vamos dançar, eu e você Eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro, sou capitão Sou capitão, sou capitão Mãe, 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 mãe Para dançar la bamba, para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça, um pouquinho de graça E outra coisinha, ai vamos dançar, ai vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cookie ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O TT ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Tic Toc fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Tic Toc fez o ponteiro Tic Toc fez o ponteiro A clã subiu no poleiro Bateu as duas Tic Toc fez o ponteiro A formiga saiu Tic Toc fez o ponteiro Tic Toc fez o ponteiro Tic Toc fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tic Toc fez o ponteiro Tic Toc fez o ponteiro Coelhinho subiu no poleiro Coluzinho subiu no poleiro O tomate saiu Tic Toc fez o ponteiro Tic Toc fez o ponteiro Columinho subiu no poleiro Columinho subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Tic Toc fez o ponteiro Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão E a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos ir Terei muitos amigos E professora nova Vou com preto e véu Vamos juntos para escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sopre, que sopre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty dança Puderam juntar Humpty um muro Humpty um muro Apenas emem E ladrou um álbum Algo estranho E ladram Algo estranho Audom Norrou Dom mon Mon Go Dom 놓ô Dom Saído volando E em uma árvore bateu uma rau-miau-miau-miau-miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado um rau-miau-miau-miau-miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo uma rau-miau-miau-miau-miau-miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou uma rau-miau-miau-miau-miau-miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato-miau-miau-miau-miau-miau-miau Meu nome é quadrado, tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sobe já como me chamo Meu nome é quadrado e eu sou o melhor Sou muito perfeito, sou o mais certo, sou o mais firme E o mais certo, sou o ponte agudo, o mais forçudo Daqui eu não saio, sou o cabeçudo Olá! Quem é você? Não tem lados? Não tem cantos, que estranho E vocês sabem quem eu sou? Hehehe Então, de ar, o me deu o anel Está muito claro, eu sou o círculo Ando rodando porque sou redondo Dá um abraço, dançamos juntos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o círculo, juntos dançamos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o círculo, juntos dançamos A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A baratinha só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás Uh-rá! Din, din, dó Tocou a campainha Din, din, dó Do castelo de areia Toma-te o cãozinho Quer nos visitar Mas se bater a porta Tudo vai desabar Cegozinho tentou Logo tirá-lo de lá Sem lhe afogar Din, din, dó Tocou a campainha Din, din, dó Do castelo de areia Agora vem a pão De pegar o tomate Toma a armadilha E sem fazer a lade Ele vem buscar Ele vem buscar Sem bem esperar Que pode voar Din, din, dó Tocou a campainha Din, din, dó Do castelo de areia Toma-te o cãozinho Ele nunca desiste Mas há uma bola Nenhum cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar Esqueleto, esqueleto Onde está? Aqui estou Esqueleto, esqueleto Aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho Onde está? Aqui estou Aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha Onde está? Aqui estou Aqui estou Vamos assustar Esqueleto, esqueleto Esqueleto, esqueleto Onde está? Aqui estou Aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho Onde está? Aqui estou Aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha Onde está? Aqui estou Aqui estou Vamos assustar Vamos lá nadar Todos com cu, quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim E Zeca, nada, da, da Igual ao cu, quim, quim, quim Que pode nadar Sim, sim E do seu maiô, iô, iô Igual ao cu, quim, quim, quim Com a sua boiaia Nada tem que eles Sim, sim Nada tem que eles Com a sua boiaia Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com cu, quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar, da, da Igual ao cu, quim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim Bebe, bebe, banho O banho do cu, quim Com a água e o sabão Se lavar, então sorrir A cabeça vou esplencar Com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Bebe, bebe, banho O banho do cu, quim Com a água e o sabão Lavar, então sorrir Com a espuma e o sabão Tentei lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim, assim Uh! Os bracinhos vou lavar Com a espuma e esfregar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Uh! Bebe, bebe, banho O banho do cu, quim Com a água e o sabão Lavar e se divertir Uh! Bebe, bebe, banho O banho do cu, quim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Uh! Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Feiteia o cabelo Com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama assim Pimpão toma sua sopa E não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Tchau, tchau Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu benzinho Quem pode me devolver? Meu benzinho, meu benzinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três! Quem achar será meu rei! Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu benzinho Quem pode me devolver? Meu benzinho, meu benzinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três! Quem achar será meu rei É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Feliz aniversário Nesta data querida Feliz aniversário Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Feliz aniversário Muitas felicidades Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Pra Cléu e do Coquim Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia nem caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição é hora de brincar Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinha xô, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande não Desse tal ratão, tão, tão Que o cuquinha xô, xô, xô Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Em brincalhão, ião, ião Teve a ideia Se for um ratão, tão, tão Quem impede meiaia Desse pé de meiaia Vive o ratão, tão, tão Por causa da ideia De um brincalhão, ião, ião Botão, tão, tão, tão Botão, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinha xô, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinha xô, xô, xô Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Tô TIA 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 E aí